Olha gente, nós ganhamos um companheiro muito aguerrido, muito forte, já fui vereador aqui com ele, é o Márcio Melo, acho que ele vai fortalecer o time da bancada e vai falar da bancada e vai se posicionar, eu acho que isso nos fortalece muito, tanto a mim quanto ao vereador líder, eu acho que nós vamos ter agora mais um companheiro, um voz ativa e usa a tribuna que faz uso da palavra, que se posiciona com muita firmeza e isso é importante em qualquer bancada. Olha, nós perdemos três, mas nós temos muitos simpatizantes da bancada de oposição à gestão, isso é claro, vocês sabem disso, não tem aqui porque a gente negar, nós temos alguns simpatizantes, muitas vezes para não se constrangerem, se retiram do plenário, saem e não haja nenhum tipo de constrangimento, mas são pessoas que claramente da oposição são simpatizantes, eu fui um dos que cobrei no início dessa legislatura que a oposição fosse realmente a oposição, vocês sabem disso, quantas vezes eu falei, aqui da bancada do silêncio e da oposição simpatizante, e nós temos simpatizantes sim na oposição, isso está muito claro, só não vê e não quer, mas a gente tem tido a alegria de poder contar muitas das vezes com esses colegas de oposição, que nos tem ajudado a gestão em alguns momentos e nós precisamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.